Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã te pertence, só cumprir em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores E eu estou passando aqui para falar pra vocês Que eu acabei de lançar a minha primeira música inédita Que o nome é Deixa E eu sou muito feliz, toda honra, toda glória seja dada para o Senhor A música Deixa, que é da Maria Marçal, que sou eu Está no canal do Youtube da MK Music E em todas as plataformas digitais Então corre agora para assistir Eu creio que você vai ser edificado, abençoado em nome de Deus Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumprir em mim Deixa Então gente, eu tenho 13 anos de idade Comecei a cantar com 3 aninhos, bem pequenininha, bem pitiquita Com 3 anos de idade eu comecei a adorar a Deus Gostei, comecei a cantar com 3 anos de idade Aos 6 eu já cantava nas igrejas Aos 8 anos de idade eu comecei a gravar vídeo no Instagram Tocando o violão, lá em cima do meu terraço E eu vejo hoje as promessas de Deus se cumprindo sobre a minha vida Eu sei que Deus ainda realiza sonhos, o mesmo Deus lá atrás É o mesmo Deus que está fazendo Ele está fazendo eu viver tudo isso em minha vida As promessas de Deus se cumprindo a cada dia A música deixa, como a música deixa aparecer em minha vida Então, é uma história bem, um pouquinho longuinha Mas eu vou contar pra vocês Os compositores da música deixa Fábio Paixão e Samuel Sabino A música deixa foi a MK, a Tia Marina Que me apresentou Eu lembro quando ela me apresentou Só tinha o arranjo mais ou menos Do violão e a voz do compositor Aí eu lembro que eu virei pra ela e falei assim Que eu não gostei da música E ela falou assim Calma aí que eu vou deixar a sua cara E quando foi a prévia da música, a voz guia Eu lembro que estava com a minha voz já Com os arranjos bonitinhos E eu lembro que eu comecei a chorar E me emocionar E sentir a presença de Deus E tudo isso é fruto de adoração sincera Verdade, né? Adoração verdadeira É uma honra estar aqui contando um pouco da história Da música deixa pra vocês Eu recebi essa música Quando estava tudo pronto Preste a lançar Eu estava passando por um momento De dificuldade na minha vida Um momento de muitas críticas E veio esse louvor dizendo Deixa, deixa trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Então veio uma resposta pra mim Dizendo que Deus estava no controle De todas as coisas Às vezes a gente acha que Deus Não está cuidando de tudo, né? Mas Ele está do nosso lado Cuidando de cada detalhe Cuidando do nosso futuro Porque operando Deus Quem pode impedir? Você só enxerga perda Mas é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa E como eu entrei pra NMK? O William Nascimento O Paulo Neto Mostraram o meu vídeo Pra Tia Marina E foi onde tudo começou Recebi a ligação E vocês já sabem Né? Pirei Eu me enlouqueci, gente Por causa que eu não estava esperando Naquele momento Eu estava tão frustrada Com as perseguições Dizendo que eu não ia conseguir Que eu não ia chegar Que eu não acreditava direito Mas quando eu cheguei aqui Pra assinar o contrato Eu vi Meus pais assinarem o contrato, né? O contrato Eu vi que as promessas de Deus Estavam se cumprindo Estavam sendo realizadas Em minha vida Para a honra e glória do Senhor Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Então, a gente começou a lançar as Networks Não sei se vocês lembram de Infinito E a música que todo mundo canta, né? Te adorar Eu quis sustentar-me De pé E a parte Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei E muito mais Tem muita Network ainda Que eu lancei Que se falar aqui É muita gente Se eu cantar aqui É muita E agora A Deixa, né? Que todo mundo está cantando Graças a Deus Estou amando Receber os vídeos Os testemunhos Que são lindos E o produtor da música Deixa Foi o Tadeu Schufer Um grande homem de Deus Que foi usado Por Deus Para fazer os arranjos Os arranjos lindos Que eu amei Gente, é isso, gente Deixa, representa pra mim Que Deus está no controle De todas as coisas E operando Deus Quem pode impedir? Acredite no seu sonho Porque eles um dia Vão ser realizados Não é por homens, não Mas é por Deus Porque Deus ainda realiza sonhos O mesmo Deus Que me fez sonhar lá atrás É o mesmo Que está fazendo realizar Hoje as promessas Que está fazendo Eu viver as promessas Que ele me prometeu lá atrás Quando eu era bem pequenininha Tinha seis anos Três anos de idade Deus ainda realiza sonhos Acredite no seu sonho O que olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu recebei pra você Um beijo Um beijo Deus abençoe Obrigado pelo seu carinho E que Deus possa te abençoar E que Deus possa te abençoar cada vez mais Deus abençoe Deu Deus abençoe Deixe a Deus projetos comigo Deixa eu cuidar dos seus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Um beijo!